Esteve em votação, na sessão desta semana, o projeto de lei nº 83, que trata do serviço de transporte escolar em Lagoa Vermelha, e o projeto nº 84, referente à concessão e permissão do transporte coletivo municipal, ambos de autoria do Poder Executivo. Inicialmente, a proposta encaminhada pelo Executivo alterava de 10 para 12 anos a vida útil dos veículos de transporte escolar e para 15 anos os veículos do transporte coletivo. Após darem entrada no Legislativo, os projetos passaram pela análise das comissões internas, que após reuniões, inclusive com o setor de transportes, apresentaram emendas à proposta.